Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós-Sumprantil, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, estou aqui em um lugar totalmente lindo, vou estar virando a câmera aqui para vocês, está vendo? Que lugar lindo gente, só o gramado, coisa verde, é isso que nós amamos né gente, é gramado, natureza. Rios, água limpa, caixas de frutas, tudo isso é muito lindo gente, e eu vi esse lugar aqui, perto de onde eu estou morando, e é muito lindo né? E se ver essa coisa, estou vendo agora debaixo de uma árvore aqui, que eu não sei se é uma frutista, se é alguma planta, eu já estou vendo um frutinho aqui nela gente, Eu não sei que planta é essa hein, que planta será essa gente, parece um figo, será que é um figo? Ó, Caí que fruta é essa gente, eu não sei que fruta é essa, ó, está vendo? Uma árvore gigantesca, eu estava virando a câmera para vocês estarem vendo, ó, de árvore gigantesca, né? É grande ela gente, ó por aí, que lugar mais lindo, sanguíado, hein gente? E como vocês estão vendo lá em cima, tá cheio de urubu, ó, vocês estão vendo? Lá em cima, cheio de urubu, e aqui gente, aqui perto aqui tem um lixão, aqui perto, o lixão de camaragibe, E é muito lindo, mais tarde aí, vai ter vídeo aí no canal aí, lembrando aqui gente, para estar mostrando a vocês aí que Nós já estamos com mudas disponíveis, é, está aqui, eles estão disponíveis para você comprar aí, baratinho Se você quiser, eu vou estar deixando aí na descrição aí, nosso WhatsApp, para você estar aí, é, é, entrando em contato com o WhatsApp do canal Vai estar aí na descrição, o hormônio hidrobutílico também já está disponível aí, em grandes quantidades Você pode chamar a gente aí, que nós vamos estar enviando aí para qualquer território nacional, gente É, hoje na tarde vai ter vídeo, estou fazendo esse vídeo pela parte da manhã, é, nesse lugar maravilhoso E nós já estamos com mudas de qualquer frutíferas já à disposição de vocês, gente Então se vocês quiserem aí mudas, vocês entram aí em contato aí, chamem aí no WhatsApp, que nós vamos estar aí enviando para vocês aí na sua cidade Como vocês estão vendo lá embaixo, um bocado de cavalo Os urubus, ó, ó, o país Tá vendo? Que fruta maravilhosa, que planta maravilhosa, olha o tamanho dessa planta, gente Sempre tem um bonitinho, ó, que quer tocar fogo, destruir a natureza, né, gente Mas é assim mesmo Como vocês estão vendo E é isso aí, gente, eu vou ficar aqui embelezando nessa beleza aqui Desse lugar lindo Que eu achei Gosto muito de natureza, mais tarde vai ter vídeo aí no canal, como já falei E nós já estamos com muitas mudas, muitos pedidos, gente E eu achei melhor começar a vender a partir de já As nossas frutíferas Nós vamos deixar para vender ano que vem Mas devido a muitos pedidos, nós vamos estar experimentando aí para vocês Então link na descrição aí do WhatsApp do canal Entre em contato E tamo junto E vamos acompanhar essa beleza espetacular Olha que coisa linda É lindo, é lindo, é lindo Muito lindo Então é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E tchau, tchau, gente